Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de noite, estou aqui preparando um barradinho, passo a passo que eu falei pra vocês que eu ia fazer o barradinho de passo a passo, né? E estou aqui fazendo o casadinho, já fiz ali a parte que mostra os materiais, né? E tô fazendo aqui o barradinho, o caseadinho no pano, ó. Já mostrei essa parte aqui, ensinando, e aí eu tava pensando assim, né? Enquanto eu tava aqui crochetando, de comentários assim que deixam aqui nos meus vídeos, né? Comentários bons, né? Que, assim, comentários agradáveis que a gente leva pra vida da gente, que às vezes a gente tá desanimado, às vezes a gente pensa, às vezes, desistir do canal, né? A gente tá pra baixo e os comentários das meninas aí que deixam pra gente, a gente se anima, né? A gente continua firme e forte. Mas, eu resolvi trazer esse vídeo para as pessoas, agradecendo as pessoas que deixam palavras de carinho pra mim, né? E também, falar com as pessoas que estão desanimadas, né? Que estão, às vezes, pensando em desistir do crochê. Teve um comentário de uma amiga que falou que, através dos meus vídeos, ela não desiste do crochê. Então, eu fiquei muito contente de saber disso, que o meu vídeo está incentivando você, amiga. Então, continue, né? Firme e não desista. Porque, gente, eu vim falar pra vocês que tocou no meu coração pra vir falar com vocês, tá bom? Conversar aqui enquanto eu faço casial. Gente, é... Se eu fosse pra desistir do crochê, eu já teria desistido desde quando eu comecei nele. Porque eu era costureira, né? Ainda sou costureira, né? Porque se... O rapaz que não trouxe mais peça, né? Porque tá com peça piloto, então é pouca peça. Pra mim, não compensa, né? Então, é... Mas eu sou costureira, mas eu trabalhava só na costura. E aí, quando eu tive minha filha, minha filha vai fazer sete anos. Então, eu tô... Vai fazer sete anos que eu tô no crochê. Graças a Deus. Então, eu não... É... Comecei a fazer o crochê quando eu tava de resguardo. Eu não sabia o que fazer, né? Porque eu sou uma pessoa, assim, bem ativa. Eu não consigo. Que nem nos domingos, gente. Eu faço crochê só na parte da noite. Eu tento descansar, mas eu não consigo. Eu sou uma pessoa bem ativa que eu gosto de tá fazendo sempre alguma coisa. Ou eu limpo a casa, ou eu ajeito alguma coisa. Ou eu capino, ou eu faço uma coisa, mas eu não consigo ficar sem fazer nada, que eu ganho dor de cabeça. Eu tive que tomar um neosaldino, eu ganho dor de cabeça. Todo domingo. Porque, tipo, eu gosto da rotina de dia de semana. De segunda a sábado, trabalhando. Eu não gosto de ficar, assim, trabalhando, assim, no domingo, né? Mas, de noite, eu já pego daí no crochê, tá? De noite. Porque de manhã cedo eu vou na missa com as crianças. Nós vamos tudo de bicicleta e depois eu venho, faço o vídeo da hashtag. E aí, depois, eu pego. Deixa eu baixar um pouco aqui pra vocês verem o crochê todo. Aí, depois, eu faço o meu almoço. Se tem uma roupa pra bater, eu boto pra bater. E vou fazendo assim. Só que aí, de tarde, aí eu, sempre depois do almoço, quando eu tô lavando a louça, logo depois eu te faço um café, que eu já tenho que tomar um café. Sou acostumada, depois do almoço, já tomar um café. Então, aí, de tarde, eu penso em ir lá, deitar, descansar, mas eu não consigo. Eu sou uma pessoa que não consigo dormir. Eu posso ter sono, posso ter tudo, mas eu não consigo. Não consigo, não adianta, eu ganhei dor de cabeça. Aí, eu fui caminhar na rua. É, seis, era seis e pouco? Não. Quase seis horas. Fui caminhar na rua com a minha filha e com o meu marido. E voltei pra casa, dor de cabeça continuou. Então, eu pensei, eu vou... Daí, eu tomei um remédio e eu pensei, eu vou lá gravar um passo a passo pra passar essa dor de cabeça. Dor de cabeça, dor na luka. E aí, gente, vai melhorando. Tá um pouquinho doendo, mas já tá melhorando. Porque eu tenho que tá fazendo alguma coisa. Tenho que tá fazendo alguma coisa. Eu gosto do dia de semana, eu gosto da rotina do trabalho. Eu gosto porque eu sempre tenho que tá fazendo alguma coisa, porque senão eu já ganho dor de cabeça. Incrível. Mas eu sou assim, sabe, gente? E aí, eu fazendo aqui, o caseado me... Tocou o coração pra vir falar com essas pessoas. Então, gente, eu era costureira. E trabalhava muito, gente. Às vezes, pegava de três empresas. Eu tinha funcionárias que costuravam pra mim. Vinha fazer horas na facção de costura. Eu tô falando assim, né? Pra não dar problema aí. E, tipo, tinha um local mais grande pra tá costurando, né? Aí, eu tinha funcionárias. Aí, tipo, eu e meu marido trabalhava, né? E pegava, às vezes, de três empresas. Então, eu tinha muito trabalho de costura. Muito. Sabe, gente? Então, eu trabalhava demais. Não parava, às vezes, nem pra comer. Às vezes, não dava nem pra fazer almoço. Porque não tinha como. Porque tinha que entregar lote. Era muito corrido. E, quando eu tive minha pequena, eu não sabia o que fazer. Aí, eu tinha comprado uma agulha de crochê. Eu já contei essa história. Mas, pra quem não sabe, eu tinha comprado uma agulha de crochê numa revista do Avon. Então, comprei uma que era de, na cor de ouro, assim, que tem as duas pontas. Eu acho que era número dois e número quatro. Não sei. Não me lembro. Mas, daí, eu comprei e deixei guardado. Eu falei, um dia, porque eu gostava de crochê, assim, né? Porque, quando eu era, morava com a minha avó, eu pintava pano de prato. Ela me ensinava tricô e me ensinou, eu sabia fazer o caseado do crochê no paninho e fazia um bico, aquele bico, acho que tombadinho, sabe? Um bico bem simplesinho. É o único que eu sabia fazer. Aí, eu pintava o pano de prato e fazia esse caseadinho simples. Então, aí, eu deixei aquela agulha guardada. E, quando eu tive minha filha, eu falei, meu, eu tenho aquela agulha que eu comprei. E, eu vou fazer crochê. Eu pedi pro meu marido comprar lã. E, aí, era bem frio. Eu comecei a aprender a fazer touca. Aí, fiz luva pra minha filha. Fiz sapatinho. Só que, eu não conseguia fazer o ponto relevo. Não conseguia, gente. Eu assistia várias videoaulas e eu não conseguia fazer o ponto relevo. Eu achava lindo aquele ponto relevo e eu não conseguia. Então, eu fazia só ponto alto. Só ponto alto. Ponto baixo também, pra mim, era uma tristeza, né? Era bem ruim pra mim fazer ponto baixo. Aí, a Nath, né? Que já tá no céu, né? A nossa querida Criar de Crochê Natália. Quando eu participava da hashtag Outro Lado do Crochê. Ela que me falou. Que é, faça chaveiros. Vai fazendo chaveiro que você vai aprendendo a fazer ponto baixo. E, eu fui fazendo. A dica dela foi muito boa. E, através dos chaveiros que eu fiz da dica da Nath. É, eu aprendi bem no ponto baixo. Que eu não ia bem no ponto baixo. E aí, e assim foi, gente. Aí, fui tendo já as primeiras encomendas, que era da família, né? Que me pedia. E assim foi indo. Fui fazendo crochê. Só que aí, conforme eu fui, eu já fui me desanimando na costura. Porque eu trabalhava demais. E os meus filhos cobravam de mim. Porque eu ficava muito tempo na costura, entendeu? Eu passeava. Eu com meu marido e os filhos passeavam no final de semana. Só que, eu me matava em trabalhar. Às vezes, eu trabalhava mais de dez horas por dia. Eu dormia poucas horas. Eu acordava cedo. Porque eu pegava de três empresas. Daí, cobrava um serviço. Aí, eu tinha que, eu fazia parte da reta. E eu tinha que ter os peitilhos das camisas polo prontas. Para as minhas costureiras. Então, eu tinha que dar serviço para elas. Então, eu tinha que agilizar. Então, eu me matava em trabalhar, gente. Me matava em trabalhar na costura. E aí, eu fui fazendo crochê, fui fazendo crochê. Fui trabalhando na costura, mas fui fazendo crochê. Até que, eu pensei em parar. Daí, meu marido também parou na costura. Foi trabalhar de pedreiro. Ele quis trabalhar de pedreiro com o pai dele. E aí, paramos com a costura. Aí, eu fiquei no crochê. Eu não sabia tanto, ainda bem, o crochê. Mas, eu parei. Fiquei cuidando dos meus filhos, né? E aí, gente. Aí, começou as críticas, né? Que daí, como eu não era mais costureira, eu só estava no crochê. Eu não trabalhava. E eu ficava de boa sentada, né? De boa assistindo e fazendo crochê. Não fazia nada na vida. Começou as críticas. Só que, eu sempre soube dar retorno aí, nas críticas que me dava. Se chegavam a me falar, eu falava. O meu crochê é trabalho. Eu estou ganhando dinheiro com ele. E eu não fico sentada de boa no sofá. Porque o crochê, todo mundo sabe que é cansativo. Dói braço, dói mão. Dói cabeça, dói nuca. Quando você pega uma encomenda, que eu estou numa mega encomenda, está bem cansativo para mim. Mas eu estou lá, firme e forte. E fazendo umas prontas entregas. Fazendo chinelo, para quem me acompanha. Faço chinelo também. Então, é... Mas eu sempre críticas. Ah, não está costurando, não faz mais nada da vida. Ah, porque eu não era costureira. Eu fazia crochê, eu não fazia mais nada da vida. O marido sustentava a casa sozinho. O marido isso, o marido aquilo. E eu não fazia nada. Sendo que eu sempre ajudei, né? E... Mas eu não dei bola. Eu continuei firme e forte. Não dei bola. Passei por tudo... Passei por cima de tudo isso. E quando eu não tinha venda, como hoje, vamos supor, se eu não tenho venda, eu produzo. Eu, assim, eu dou conselho para vocês. Produzir de tudo um pouco. Saiba fazer um sapatinho de bebê. Não gosta, mas tenta fazer. Tenta fazer. Tenta fazer uma peça de vestuário. O vestuário é mais complicado. Mas, tipo, se você fazer pecinhas de bebê, você vai ver que não é complicado. É bem bom de fazer. Aí, faz toucas para o inverno. Faz cachecol. Faz chave. Faz pantufa. E faz pano de prato. Tenha na sua loja... Jogos de banheiro, jogos de cozinha, caminho de mesa. Não desiste. Gente, o crochê não está vendendo. Gente, uma hora ele sai. Uma hora você ganha oportunidades na vida que você nunca imaginou que ia receber essa oportunidade. Porque é Deus. Uma coisa que eu digo para você. Quem te deu esse dom? Foi Deus. Então, quem pode tirar esse dom de você é Deus. Foi ele que te deu. Somente ele pode tirar. As pessoas não podem tirar isso de você. Quem te deu esse dom? Se ele te deu esse dom, você sabe fazer crochê? Agarra com unhas e dentes essa oportunidade que Deus te deu. Esse dom que Deus te deu. Porque você pode ficar em casa. Você pode cuidar dos seus filhos. Se você quer ir lá tomar um cafezinho, você vai lá e toma. Se você quer lavar uma roupa, colocar uma roupa para bater, você vai lá e coloca. Você não é mandado por ninguém. Não deixe cliente mandar em você também. Tem essa também. Eu era boba no começo. Eu ganhava calote. Eu deixava as clientes mandar em mim. Você não pode deixar cliente mandar em você. Entendeu? Tipo assim, as clientes... Vou dar um exemplo. A cliente me pedia uma peça. Pedia aquele tamanho, aquela cor e depois quando eu estava pronto... Ah, não pode desmanchar para fazer maior? Não. Só que antes eu fazia isso. Eu era boba. Eu ia lá, desmanchava, perdia meu tempo e fazia maior. Hoje é assim. Eu pergunto qual a medida que você quer. Eu anoto tudo no meu caderno. Qual é a cor, qual é a medida, qual é o tamanho que você quer. Beleza, começa a fazer. Aí, teve uma cliente que uma vez eu fiz, não faz tempo. Ai, meu, ele ficou bom. Ele tinha ficado uns 50 centímetros de comprimento e os tamanhos ficaram maiores do que ela pediu. E aí, ela não podia desmanchar para fazer maior ainda? Não. Eu peguei e falei, não, não posso. Você pediu, eu te pedi. Pede a medida certa que eu vou fazer na medida que você me pediu. Agora, se você não passou a medida correta, eu não vou fazer. Então, você encomenda outros tapetes que daí eu faço, né? E paga outros tapetes para mim também. É assim, você não pode deixar a cliente te mandar. E eu deixava a cliente te mandar em mim. Hoje em dia não é mais assim. Você não pode ser grossa. Você tem que falar de boa com as pessoas. Mas você tem que ser, é, falar de um jeito com a pessoa que você não deixa te mandar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu digo para você que está aí desanimada no crochê, não desanima. Está sendo criticada? Às vezes pelo próprio marido? Deixa falar. Deixa falar. Porque quando chegar uma conta para você pagar, aí a pessoa vai gostar que você está julgando a pagar. Aí, o crochê vai ser bom. Nessa hora. Quando tiver o dinheiro. Porque eu sei que eu já passei por isso. Então, eu te digo, não desanima. Não desanima. Porque se foi Deus que te deu esse dom, é só Ele que pode tirar de você. E mais ninguém. Ninguém pode te falar nada. Porque quantas pessoas dizem para mim que queriam fazer crochê, tentaram de tudo, olhar videoaula no YouTube, pagaram o curso e nada resolveu. Porque, e aí eu até falei para o meu cliente, é porque não era teu dom. Esse não é o teu dom. Agora, quando a pessoa consegue facilmente, é porque é o dom da pessoa. Então, quando é o teu dom, agarra com unhas e dentes. E não deixa ninguém, ninguém falar, ninguém falar nada para você. Eu vou soltar esse vídeo na segunda-feira para você. Porque como eu postei vídeo da hashtag, vão ali conferir as pecinhas que eu fiz e as meninas, a Jo e a Jana. E aí, eu vou soltar na segunda-feira para você esse vídeo de manhã já. Você acordou, você já assiste o meu vídeo aí, tá bom? Mas esse vídeo é para ensinar, incentivar, não ensinar. Incentivar você a não desistir do teu crochê. Crochê é trabalho. Crochê é trabalho. Pensa, você está transformando aqui um barbante com uma agulha. Você transforma num lindo jogo de banheiro, num lindo caminho de mesa. Quem que vai fazer isso? Então, é Deus que te deu um dom desse. Você está enfeitando a casa das pessoas. Então, como que você vai desistir? Não desista. Porque as crises vêm para todo mundo. Todo mundo tem crise. É a mesma coisa se você, vamos supor assim, você trabalhar numa empresa o dia inteiro, nove horas trabalhando lá. E você ganhar pouco. Porque quem trabalha nove horas por dia ganha pouco. Um pai de família que trabalha registrado ganha pouquíssimo. Eu acho pouco o salário de um homem. Então, assim, você trabalhando em casa, você se organizando aí com os afazeres da casa, tudo certinho. E você fazendo que nem faz paninho de prato. Você nunca trabalhou com pano de prato? Trabalha com pano de prato. Compre uns cinco panos de prato e aprenda a fazer barradinho. Você vai ver como sai. Então, esse é um conselho que eu te dou. Não desista. Não desanime. Coloca, expõe seu trabalho na frente de casa, na varanda de casa. Eu colocava ali na varanda de casa, né? Aí, esse quartinho meu marido usava para consertar celular. E ele falou, quer, coloca aqui nesse quartinho. Eu comprei tinta, pintei. Meu marido pintou. E aí, ele fez o balcão, que ele já tinha esse balcão aqui, a mesa. E eu fiz a loja, gente. Comprei as araras aos poucos. Comprei esse painel aos poucos. Então, e montei a minha lojinha e tá sendo bem bacana. Tô conseguindo mais clientes. Mas publicando todo dia. E vamos supor, eu não vendo todo dia. Mas eu não fico desanimada. Ou eu faço vídeo e depois eu posto foto. Mas todo dia. Mesmo se eu tenho a mesma peça, eu mudo a foto. E eu posto no mesmo dia. Então, faça isso. Não desanima. Uma hora você vai vender. Que nem eu tive a oportunidade de expor meu trabalho na escola. Eu tô sem tapete? Eu só tô com três tapetes e avulso. Foi tudo. Foi pano de prato. Foi tapete. Foi vasinho de flor que tava parado aqui há tempo. E eu vendi lá. Eu vendi adesivo de unha. Então, assim, não desanime. Uma hora Deus vai te dar uma oportunidade. Ele te deu o dom. Ele vai te dar a oportunidade de chegar a tua vez de vender. De chegar a uma oportunidade na vida. De você montar uma loja. De você expor em algum lugar. De você participar de feira. Ele vai te trazer. Mas ele tem que ver que você tá confiante nisso. Que ele te deu o dom. E que você tem que agradecer todo dia a Deus o dom que ele te deu. Entendeu? Então, se você fizer isso. Deus vai te abençoar. E abençoa todo dia a tua loja. Tua loja, teu ateliê. Abençoa todo dia. Acorda de manhã. Leia a Bíblia. Faz uma oração no teu ateliê. Na tua loja. Na tua casa. Nas tuas peças. Nas tuas prontas entregas. Eu sempre falo. Senhor, abençoa as minhas prontas entregas. Abençoa as minhas encomendas. Abençoa as minhas mãos. Que eu produza peças lindas. Que eu tenho ideias lindas. Pra produzir. Então, eu sempre faço isso. Tá bom? Então, eu dou esse... É um conselho de amiga crocheteira pra vocês aí que estão desanimados. Tá bom? Pra você não desistir. E você que tá assistindo o meu vídeo e tá dizendo que não tá desistindo. Porque o meu vídeo tá te incentivando. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Continue firme. E não desista dos teus sonhos. Tá? Não desista dos sonhos por causa de pessoas falando ou porque você não tá vendendo. Abençoe todo dia teu trabalho. Que a sua hora vai chegar. Seu momento vai chegar. Você vai vender muito. Tá bom? Então, Deus te abençoe. E fiquem todos com Deus. Uma ótima semana a todos. E um ótimo trabalho. Tá bom? E aí vai cair o barradinho. Esse barradinho aqui que eu mostrei no vídeo da hashtag pra vocês. Tá bom? Vai cair esse barradinho aqui pra vocês. Um abraço daquela aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.